A gestora que lançou o livro do meu menino comigo, e olha que maneiro, a gente está fazendo um... Olha que legal, método financeiro do Primo Rico, olha que bacana, ele é muito legal, gente. Só para vocês saberem, não está vendo nada disso, só quero mostrar para vocês, porque, puta, olha que legal, assim, muito legal. E aí a ideia é você preencher isso daqui, e no final, olha que bacana, tem um espaço aqui com um monte de coisa, é tipo um planner, olha que legal. Bem legal, não é, gente? Bem legal. Bom, aqui é só compartilhar com vocês um projeto legal, eu gosto sempre de compartilhar o que eu estou fazendo, especialmente com quem está no final de semana comigo, mas está ficando bem bacana. Vai ficar legal, tem um negocinho aqui também, vai ficar bacana. Vamos lá então, pessoal, vamos lá. Café preto, quem está com café preto, quem já tomou seu cafezinho, eu estou esperando aqui, tomar o super coffee, só estou esperando a água ferver. Acabei não pegando o Nespresso hoje. Vamos lá, pessoal, hoje a gente está no Provérbios 25. E aliás, que doideira, pessoal, Provérbios 25, a gente já está no 25º dia do desafio. Cara, daqui a pouco termina, essa semana termina, amor. 25 hoje, 26 domingo, 27, 28, 29, 30, 31. A gente vai terminar na sexta-feira, esse é o último final de semana. Obrigado. Hoje é o 25, a gente vai só até sexta-feira, então a gente vai terminar em breve. Vamos lá, frase do dia é uma frase que eu ouvi uma vez, impactou muito a minha vida. Uma frase que mexeu muito comigo, porque eu percebi, gente, eu não sei se já aconteceu com vocês. Que legal, eu estou usando isso aqui, tipo um mixer. Não sei se já aconteceu com vocês, gente. Mas sabe quando você dá o gás, se dá o sangue, mas você faz isso por outra pessoa e não por você? E eu acho que é legítimo você ajudar as outras pessoas, você honrar outras pessoas. Mas sabe o problema? O problema é quando você vive a vida de outra pessoa. É quando você faz seus 18 anos e você percebe que tudo que você está fazendo hoje no seu dia, você está fazendo porque outras pessoas estão querendo que você faça. Então assim, você vai numa balada e você vai ficar com uma menina ou com um cara que não é que você quer ficar, é que os outros estão falando para você ficar. Aí você vai fazer uma faculdade que não é porque você quer, é porque os seus pais querem. Aí você vai andar com alguns amigos que não são amigos que você gosta de verdade, que são amigos por interesse, porque você precisa por causa do trabalho ou por alguma relação. E aí você vai investir, você não vai investir onde você quer, você vai investir onde outra pessoa falou para você investir. E aí você vai vivendo a sua vida de um jeito, aí você usa a droga, você não usa a droga que você quer, você usa a droga para se enturmar. Então você vai fazendo várias coisas, várias coisas, até quando você percebe, você não está vivendo a vida para você, você está vivendo a vida para outras pessoas. Que é totalmente diferente de você servir outras pessoas, você ajudar outras pessoas. É você viver uma outra vida. Então o que eu entendo é que com o passar do tempo, a gente chega a alguns momentos da nossa vida que a gente tem umas reflexões. Sabe aquelas reflexões de, caraca, por que eu estou aqui na terra? Ou então, caraca, minha vida está acabando. Ou então, cara, eu já vivi 20 anos da minha vida, já vivi 30 anos da minha vida, já vivi 40 anos da minha vida, 50 anos da minha vida. Sabe esse tipo de coisa? Então assim, a frase do dia, ela é muito importante porque quando eu ouvi mexeu comigo. E a frase é, seu tempo é curto demais para viver uma vida que não é sua. Entende? Seu tempo é curto demais para viver uma vida que não é sua. Então, dia desses, eu estava com uma pessoa que estava trabalhando em uma outra empresa. E aí essa pessoa trabalha mais de 10 anos na empresa. Mais de 10 anos. E ela chegou para mim e eu, tem uma coisa que acontece com todo mundo que está ao meu redor. Todo mundo quer empreender. Sabe, todo mundo tem alguma coisa. Quando você anda perto de um amigo, tem aquele amigo que te faz economizar, tem aquele amigo que te faz investir, tem amigo que te faz, sei lá, virar festeiro. Enfim, o meu negócio, eu geralmente incito nas pessoas o empreendedorismo. As pessoas querem começar a fazer negócios. Óbvio, investir também, gerenciar suas coisas, mas geralmente querem fazer negócios. E aí essa pessoa virou para mim e falou, Tiago, eu estou há mais de 10 anos em uma empresa, me dedicando, dando meu sangue para a empresa. E, cara, eu faço a empresa ganhar dinheiro, faço a empresa ganhar dinheiro, dou meu sangue, eu defendo a empresa como se fosse minha. E a empresa, ela promoveu uma outra pessoa. Uma outra pessoa cresceu e a empresa nem cogitou me colocar nessa posição. A empresa não me deu aumento, a empresa não me deu sociedade, a empresa não me ajudou a crescer. E depois de 10 anos eu percebi que eu estava vivendo uma vida que não é minha. Não é minha vida essa, não é a vida que eu quero. Eu quero empreender. Entende? Então isso daqui é muito importante, gente. É muito importante. Se o tempo é curto demais para viver uma vida que não é sua. Então não perca tempo fazendo isso. Essa é a frase do dia. Quanto mais cedo você entender, mais cedo você vai mudar. Beleza? Então, separei alguns versículos aqui do capítulo 25. Ah, galera, vocês curtiram essa frase, né? Separei alguns versículos legais aqui, legais para a gente. Vamos começar no primeiro. E aí, de novo. Eu acho, eu não sei por algum motivo foi um pouco mais complexo. Por algum motivo foi um pouco mais complexo digerir essas frases do capítulo 5. Não sei, não sei por quê, mas eu trouxe algumas reflexões que acho que vão contribuir para vocês. Olha o pessoal pedindo desafio espartano de 300 dias. Caraca! Olha o pessoal. 300 dias é pesado, né? Todo mundo que não compartilhou, gente, clica aqui. Clica no aviãozinho. Manda para 10 pessoas e manda o nosso código. Ah, pessoal, mas o pessoal está dormindo e tal. Tudo bem, eles vão ver quando acordar. Vão seguir o primo e amanhã estão com a gente. Primeira frase. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Entendeu? Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. O que é o ourives? O ourives é aquela profissão que existe há muito tempo já, que é quem manipula o ouro e a prata. E a partir disso cria joias preciosas. Bom, então o ourives é aquele que manipula o ouro e a prata e cria joias preciosas. Qual que é o ponto aqui? O ponto é, o dinheiro, para ele ser usado e transformado em algo mais precioso, ele precisa ser puro. Ele precisa ser puro. Por outro lado, o dinheiro sujo, quando ele é transformado em algo maior, ele é transformado em lixo e não tem valor. Então, vocês entenderam? Pensa no ouro, na prata. Quando você extrai aqui tudo que é ruim e você deixa ele puro, o puro, ele é uma coisa que vai te dar muito benefício e muito crescimento e muita coisa positiva no futuro. O que é a escória? A escória vai te trazer só coisa negativa se você fizer isso crescer. Então, o que eu entendo? Uma vez, estavam falando sobre... Ah, mas a pessoa rouba, mas pelo menos ela está rica. O que eu falei foi, puta, o dinheiro sujo, ele geralmente vai te trazer um resultado muito, muito, muito negativo. Muito negativo. Então, assim, para mim, se a origem é dinheiro sujo, o término ou o final, o caminho vai ser doloroso. Sempre. Então, a origem nunca pode ser um dinheiro sujo. Nunca. Então, por exemplo, eu abri inscrições para a mentoria esses dias. Eu faço pesquisa na mentoria. Eu vejo se o pessoal tem resultado. Eu me dedico, meu time se dedica. Eu ganho dinheiro, mas o pessoal tem resultado. Eu vejo muita gente que não faz pesquisa, não faz nada disso. Cara, e tem gente que vende uns sonhos que são inalcançáveis. Para mim, isso daqui não é um dinheiro legal. Tanto é que eu pego e falo assim, gente, se você está endividado, se você não tem dinheiro, não compra. Tem gente que fala, você está endividado, compra, porque pode mudar a sua vida. Então, assim, eu não gosto disso. É o meu jeito. Entende? É o meu jeito. Eu prefiro. Prefiro vender menos, prefiro ter menos gente, mas de uma forma que, para mim, faz mais sentido. Então, quando a gente está falando de dinheiro sujo, dinheiro limpo, pensa o seguinte, qual que é o desfecho do dinheiro sujo? Já já eu tiro os comentários. Deixa eu só finalizar essa reflexão. Qual que é o ponto negativo do dinheiro sujo? Pensa que a gente tem vários casos no Brasil que aconteceram e que, para mim, são exemplos do dinheiro sujo. Então, pensa aí na Odebrecht. A Odebrecht, que eu me propus a trazer tudo para negócios. Então, a Odebrecht, o que aconteceu? A empresa, olha aí que louco, não sei se sabiam disso. A Odebrecht, ela criou um setor dentro da empresa só para cuidar de lavagem de dinheiro. Eles chamaram de setor de operações estruturadas. Eles usavam empresas offshore para poder fazer repasses de dinheiro. O que aconteceu com as empreiteiras da Lava Jato que se envolveram nisso? Ou seja, eu vou ler a frase de novo para vocês. Quando se retira a escória da prata, nessa se tem material para o orivo. Ou seja, dinheiro puro, origem pura, gera resultado bom. Dinheiro sujo, gera resultado ruim. Então, quando... O pessoal está mandando a hashtag 300. Está preparado há 300 dias? Não vai. Que isso? Vamos lá, vamos ter que refletir bem nessa daí. Então, o que aconteceu? Odebrecht, quatro anos depois da Lava Jato, ela perdeu 80% dos funcionários e pediu recuperação judicial. OSTT. Ela pediu recuperação judicial em 2015, perdeu 100 mil funcionários de 2015 a 2018 e perdeu 3 quartos da receita. Ela foi obrigada a se juntar com os chineses. O que aconteceu com a Camargo Corrêa? Em 2015, a empresa tinha 24 bilhões em dívidas e 27,5 mil empregados. Olha que doideira. Hoje, ela mudou o nome, está tentando deixar o passado para trás e agora está correndo atrás para tentar se reerguer. se desfazendo de 15 bilhões de reais em ativos. Ô, amor, o pessoal está pensando no 300 aqui. A carta está assim, calma, Tchê, calma, calma, Tchê. Não promete nada, Tchê. Vocês estão tudo doidos, hein? Vocês estão tudo doidos. Não, quem é... Deixa eu pesquisar aqui. Quem aqui participara do desafio de 300 dias sem errar nenhum dia? Sem errar nenhum dia. De verdade, quem é que participarei de 300 dias? Me fala real. Real. Quem é que participarei de 300 dias? Sinceramente. Conta no sábado, domingo, feriado e Natal, velho. Porque 300 dias vai pegar Natal, vai pegar No Novo, vai pegar tudo isso. Real. Fala real. Andrade Gutierrez. Ela também perdeu muito dinheiro e quase não sobreviveu. Ela ficou com um rating nas agências de risco de CCC menos. Você tem noção do que é isso? CCC menos? Ela chegou a quase não sobreviver a um pagamento de dívida. E agora ela está tentando se reformular assim como as outras. Olha que doideira. Amor, só me ajando. Nem se a gente pegasse a Bíblia e fizesse cada dia um capítulo da Bíblia com mapa mental e sempre trazendo para o mundo dos negócios do dinheiro e da prosperidade. Depois a gente conversa. Tudo bem. A Caca quer conversar depois. Não quer se comprometer agora. Num sábado. Às 5h23 da manhã. Tem que se planejar antes, é. Vou tirar os comentários aqui para ver se passa essa hype e depois volta. Vamos ver. Vamos continuar aqui. Olha, vocês entenderam desse conceito? A gente tem o dinheiro puro, de origem pura e o dinheiro de origem desonesta, gente. O que eu percebo? A gente vai ser tentado várias vezes, várias vezes a pegar algo desonesto. A pegar algo desonesto, um dinheiro de origem ruim. Se juntar com pessoas que vão parecer que vão facilitar o nosso caminho. E o dinheiro de origem desonesta, ele não deve ser aceito, gente. Não deve. Porque geralmente vem com uma carga muito forte. Não estou falando de energia. Pode ser energia. Pode ser. Você pode ler assim. Mas pode ser também em, cara, um dinheiro sujo geralmente vem com pessoas e um ambiente também negativo. Então, cuidado. Durante o seu caminho, isso vai aparecer para você. Já apareceu para mim. Várias vezes. Várias vezes. E não faz sentido aceitar. Segundo versículo que eu separei. Não se engrandeça na presença do rei. E não reivindique lugar entre os homens importantes. Então, não se engrandeça na presença do rei. Você está aqui com alguém que você admira, alguma coisa assim. Que na metáfora seria o rei. Não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que é o ensinamento aqui? O ensinamento pode parecer um pouco arrogante. Mas, o que eu tiro disso é algo muito simples. Que quando você quer estar perto de alguém, a pior coisa que você pode fazer é ser um entrão. É ser um entrão. Então, eu vou contar uma história para vocês aqui. Lembra da história da Anitta, amor? Eu vou contar se você vai lembrar. Teve uma vez que a gente ia... O meu time, pensa assim. Se coloca no lugar do meu time. Se coloca no meu lugar. Eu, há 5 anos atrás, eu atendia muita gente que tinha dinheiro. Há 5 não, acho que talvez uns 6 anos atrás. Eu acho que eu estava no final da minha jornada como assessor de investimentos. Eu atendia muita gente com dinheiro. Então, eu conhecia alguns bilionários. Conhecia muitos, muitos milionários. E eu lidava com essas pessoas. Mas, em geral, eles não eram famosos. Eles eram ricos. Quando eu fui para o lado do primo rico e eu comecei a crescer, a gente começou a trazer fama para a gente. Então, a gente começou a trazer muita gente para a próxima. A gente começou a trazer muita gente para a próxima. Então, a gente começou a acessar pessoas que a gente nunca imaginou que a gente estaria próximo. Pessoas muito famosas. Muito famosas. As pessoas mais famosas do Brasil. Algumas famosas pelo mundo. A gente começou a estar próximo disso. Então, primeiro, você coloca no meu lugar. Quando eu comecei a estar por lá dessas pessoas, existe uma coisa de... Sabe quando você assiste um filme em Hollywood e você olha, por exemplo, para o Will Smith e você fala, cara, é o Will Smith e você está do lado dele e fala, cara, eu estou lá do Will Smith. Sabe esse tipo de coisa? Tem gente que reage bem e tem gente que não reage bem. E quando foi passando o primo começou a crescer e o primo começou a ser considerado uma celebridade para algumas pessoas. Então, algumas pessoas começaram a chegar perto do primo e as pessoas tremem, cara. Tem umas pessoas que tremem. Tem gente que me olha e chora. Tem gente que vai tirar uma selfie e começa a tremer. Assim, eu pego o celular para tirar a pessoa. Cara, tem de tudo que você pode imaginar. Tudo, tudo, tudo. Só que aí, isso também acontece com outras pessoas. Então, você imagina. Comecei a estar próximo de algumas pessoas que tem 10 milhões de seguidores, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões. E aí, com o tempo, eu comecei a me acostumar. Então, imagina o seguinte. Eu, pô, no começo era meio diferente para mim. Eu via algumas pessoas famosas e eu ficava pensando, caraca, eu estou do lado dessa pessoa, do lado dessa pessoa. Aí vai acontecendo muito, você se acostuma. Com o passar do tempo, virou algo mais normal para mim. Até que o momento que eu quebrei isso daqui e que eu perdi essa coisa de nossa, pessoa muito famosa e tal. Foi quando eu fui para Paris gravar com o Neymar. Então, eu lembro que foi eu e o Kaique. Lembra, Kaique? O Kaique está aqui na live. A gente foi para Paris. E aí, na verdade, eu não tinha me ligado que eu tinha liberado isso daí em mim. Que eu já não tinha mais esse negócio de, ah, pessoa muito famosa e tal. E o Kaique falou, nossa, primo, antes você se arrumava, cortava o cabelo e tal. Você foi gravar com o Neymar aqui. Estava dormindo. Antes de gravar com o Neymar, acordou 5 minutos antes da gravação. Estava descabelado. E foi lá, sentou e gravou com o Neymar. Então, nesse momento, eu perdi isso. Só que algumas pessoas não perderam isso. Então, pensa assim, o meu time é um time composto de pessoas também novas. E o meu time, ele começou, imagina. A gente grava com todas as pessoas que vocês conhecem e o meu time também está próximo de tudo isso. E o meu time, cara, todo mundo tem acesso a tudo isso. A gente é um time muito unido, muito próximo. E aí, o time começou a acessar todo esse relacionamento também. Então, um dia, a gente foi gravar com a Anitta. E o meu time já sabe como funciona. A gente não pode chegar, o meu time virar um tiete de ninguém. O meu time não pode chegar lá e falar, Oh, meu Deus! Anitta! Você! Oh! Tipo, porra, mas você trabalha com o primo. Você vai fazer isso? É ruim. É deselegante para a gente isso. Então, o time não pode fazer isso com ninguém. Imagina, a gente vai gravar um podcast, aí estava o Lucão, o Kaique e eles, Oh, meu Deus! Estamos gravando com o Flávio Augusto. Não, cara. Tem que ser leve, entendeu? E aí, tem uma pessoa, o time, há um tempo atrás, que desrespeitou isso. Ela desrespeitou isso. Quando a gente foi conhecer a Anitta, eu falei, Cara, não é para ficar pedindo foto. Não é para você ficar, sabe, sendo um super tiete. Não pode fazer isso. Aí, a pessoa foi e falou, ok, ok. Aí, quando a gente deu as costas, a pessoa foi lá, driblou toda a equipe. Para tirar uma foto com uma celebridade. Isso daqui não é legal. Isso daqui não é bacana. Entende? Não é bacana. Então, essa frase aqui, ela se aplica para esse tipo de coisa. Para esse tipo de coisa. Então, eu vou ler de novo a frase para vocês trazerem aqui para a próxima. Não se engrandeça na presença do rei. E não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Porque quando você faz isso, às vezes não é muito legítimo. Quando a outra pessoa te chama, cara, é legítimo. E ao longo do tempo, ao longo do tempo, isso daqui vai te fazer ter um relacionamento de verdade. Isso daqui para mim é networking. Por que é networking? Isso daqui é um grande aprendizado de networking. Não, não foi o Kaique. Claro que não. Na verdade, o Kaique falou para essa pessoa não fazer isso. Essa pessoa não está mais no time hoje. Então, assim, para mim, essa frase ensina muito sobre networking. Por que? As pessoas sempre entenderam que networking dá resultado. Entenderam que networking ajuda as pessoas, resolve problemas. Só que o caso do que entenderam é que networking não é trocar cartão. Network não é você tirar uma foto. Tem uma pessoa que tirou uma foto comigo e me usou para vender coisa. Ela tirou uma foto comigo, postou no Instagram dela e aí vendeu. Usou para vender. Isso não é networking. Eu não sou amigo. Eu não sou amigo. Network é quando você, cara, tem liberdade para você conversar, para você trocar ideia, para você ser parceiro, para você pedir opinião, conselho, para você dar conselhos. Isso é networking. É você ter relacionamento de verdade, não você trocar cartão, velho. Trocar cartão não é networking. Tirar foto não é networking. Então, para mim, esse aprendizado tem a ver com networking. E o networking tem a ver com infinitas possibilidades de você acelerar o processo de ganho, de você economizar em erro. Você não pode fazer isso. Então, você precisa agregar valor no nível que a pessoa precise querer estar próximo de você. Precisa ser uma relação sinérgica mútua de ganha-ganha. Se você só quer absorver, não é uma relação sinérgica. Não é um ganha-ganha. Entende? Esse que é o grande ponto. E falando de networking, aliás, o meu primeiro perguntou, e os convidados? Semana que vem, a partir de segunda-feira, virão convidados, está bom? Espero que vocês curtam aí a nossa última semana. Então, vocês entenderam? Faz sentido isso daqui, gente? Faz sentido para vocês? Comenta aí. Olha o Norton aí. Puta ferrou. O Norton tem um tanquinho, velho. O Norton, como faz para ter um tanquinho aí, velho? Hoje, oito horas, vamos fazer umas abdominais lá com o Norton, amor? O Norton, cara. Difícil, difícil. Vamos nessa. Olha. Próximo versículo, gente. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Sacar só isso daqui, gente. Isso aqui é muito, muito para negócio. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Sacou? Aliás, olha só. O Benchmall topou já participar com a gente aqui semana que vem. O Benchmall já topou. Ponto para nós. Obrigado que a gente mandou mensagem lá para ele. Hoje eu quero que vocês mandem mensagem para outra pessoa. Mas no fim da live eu peço para vocês essa ajuda para a gente poder trazer mais uma pessoa incrível semana que vem. Tá bom? O pessoal, os primos aqui não sabem. O pessoal está muito cobreiro aqui. O pessoal está cobrando. Live 300 dias. Aí quer que traz não sei o que lá. Quer que faz não sei o que lá. Quer que sorteie tal coisa. Quer a gaita. Ô, primos. Relaxa. Hoje é sábado ainda. Então, olha. Presta atenção nessa frase aqui. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Cara, o que significa isso? O que significa isso? A vida, em vários momentos, vai te jogar situações em que você vai precisar se manter justo. Você vai ser testado. E tem uma história legal que eu quero compartilhar com vocês, que é uma história do monge. Não é minha essa história. Não é minha história. Ela está na internet, mas eu acho que ela agrega muito. Agrega muito. Ela agrega muito para esse contexto. Então, veja só. Tem uma conversa entre o mestre e o discípulo. Então, o mestre e o discípulo estavam conversando em uma esquina. Aí tem uma velha que abordou eles. Pensa assim. Tem uma esquina. Tem uma esquina ali. E aí você tem o mestre e o discípulo. E os dois estão andando. E quando os dois estão andando, vem uma velhinha e fala assim. Pessoal, sai da frente da minha vitrine. Sai da frente da vitrine. A velha que deu. Sai da frente da vitrine, pô. Vocês estão atrapalhando os fregueses. Pô, o pessoal está vindo aqui e quer comprar. Vocês estão atrapalhando os fregueses. Eu não vou vender. Vocês estão me atrapalhando. E aí, nesse momento, o mestre pediu desculpas para a velhinha. E ele foi para o outro lado da calçada. Beleza? Para não atrapalhar a velhinha, que estava querendo vender. Aí, na outra calçada, eles se juntaram com um sábio. E nesse momento, eles continuaram a conversa. E aí teve um oficial que se aproximou deles. E disse o seguinte. Precisamos que os senhores se afastem dessa calçada. O conde irá passar por aqui daqui a pouco. Imagina só. Então, a velhinha tinha pedido para eles saírem e eles saíram. Aí, agora, veio um oficial e falou. Se afasta daqui porque o conde vai passar daqui a pouco. E aí, o que aconteceu? O mestre disse assim. Que o conde passe do outro lado da rua. Para que vai passar desse lado? Que o conde passe do outro lado da rua. E o mestre não se moveu. E aí, depois, ele se virou para o discípulo e disse assim. Não se esqueça. Jamais seja arrogante com os humildes. E jamais seja humilde com os arrogantes. Só que, quando ele virou para o sábio. Ele percebeu que o sábio já estava fora da calçada. E aí, ele perguntou assim. Mas, por quê? Por quê? Já que o conde era arrogante, ele não merecia sua humildade. Então, o sábio respondeu. Quem responde fogo com fogo. Mesmo que não tenha começado incêndio. Vai acabar morrendo queimado. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou uma história. A história do monge. E a gente atualizou com o que eu acredito em provérbios. Então, qual que era a história do monge? A história do monge era. Passou a velhinha aqui e a velhinha falou. Por favor, saia da frente da minha vitrine. Você está atrapalhando as vendas. E aí, o mestre atravessou a rua. Deixa eu tirar aqui os comentários. Gente, vocês estão muito pedidos hoje. Eu vou lá. O monge, o mestre atravessou a rua. E falou. Tá bom, é claro. Não quero te atrapalhar. Quando ele atravessou, veio o conde e falou assim. Olha, sai da rua. Aliás, aí chegou lá o oficial e falou. Sai da rua. O conde vai passar. Aí, o mestre pegou e falou. Não. Não vou sair. Porque o conde passa do outro lado. Aí, ele falou para o discípulo o seguinte. Olha, nunca seja arrogante com os humildes e nunca seja humilde com os arrogantes. Só que nisso, o sábio que estava instalado na rua já tinha atravessado por outro lado de novo. Ele falou. Ué, mas por que o sábio atravessou a rua e você, mestre, ainda não? E aí, qual que é o insight disso? O sábio disse. Quem responde fogo com fogo, mesmo que não tenha começado incêndio, vai acabar morrendo queimado. O que eu tiro disso? Qual que é a atualização da história que eu faço? Você deve ser humilde. Não só com os arrogantes, mas também com os humildes. Acabou. Ou seja, conclusão. Não deve ser arrogante com ninguém. Nem com os arrogantes. Essa é a minha conclusão. Essa é a minha atualização da história. Tá bom? Então, isso daqui, para mim, é a contextualização desse versículo. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Tá? Essa, para mim, é a percepção desse versículo. É uma atualização master. Beleza? Não seja arrogante com ninguém. Você vai se ferrar em algum momento. Beleza? Próximo versículo. Comer mel demais não é bom. Nem é honroso buscar a própria honra. Comer mel demais não é bom. Então, veja só. Comer mel demais não é bom. De menos, então, talvez seja bom. Mas demais não é bom. Nem é honroso buscar a própria honra. O que eu tiro disso, gente? Olha que contribuição perfeita que o FH Ribeiro fez. Perfeito. Penso exatamente assim. Não apague fogo com gasolina. O Gão, vamos adicionar isso daqui nessa história aqui, o Gão. Depois do fogo, a gente ainda fala da gasolina. Porque, cara, aí fica um storytelling perfeito aqui. Tá? Então, essa frase é muito importante. Esse próximo versículo. Comer mel demais não é bom. Nem é honroso buscar a própria honra. Então, é igual o remédio. Remédio de menos não cura. Remédio demais te mata. Existe sempre um ponto ótimo de equilíbrio aqui. Então, comer mel demais é o exagero. Lembra a diferença de abundância e excesso? Dinheiro e abundância é aquele dinheiro que não falta para nada que você quiser. Nada. Dinheiro e excesso, ele pode ser ruim. Como assim pode ser ruim? Se você enxergá-lo como excesso e não como abundância. Que é aquela pessoa que enxerga no dinheiro no fim. Quando a gente está falando aqui de comer mel demais, eu exagero. Até dá coisa certa. Lembra você a cometer erro. É tipo você não acabar com todo o seu caixa na crise. Por quê? Aí tem crise. Você tem caixa, você compra tudo o que você tinha. Só que aí depois cai mais ainda. Você não tem mais caixa. Cara, se ferrou. Só que o ponto primordial dessa frase para mim, gente. O ponto primordial dessa frase para mim é esse próximo aqui. Presta atenção aqui. Talvez seja um dos maiores aprendizados da live de hoje. Nem é honroso buscar a própria honra. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas querem colocar o seu próprio status na boca dos outros. Elas querem colocar o seu próprio status na boca dos outros. Por exemplo, o Norton entrou aqui na live. O Norton não entrou falando assim, eu sou fodão. Eu tenho um tanquinho fodão. Ele entrou e eu já falei, puta, o Norton tem um tanquinho foda. Eu falei. Agora imagina se ele fica entrando e querendo falar que ele tem um tanquinho foda. Cara, não. Outras pessoas vão falar. Eu não posso pegar aqui e falar, gente, olha como eu sou foda. Olha como eu sou incrível. Olha como eu sou o primo rico. Não. Outras pessoas precisam te dar status. Senão, ele não pega, não funciona. Senão, não vai ser uma honra de verdade. Mas se você quer não colocar isso na boca das pessoas. Então, ao invés de você construir uma relação onde as pessoas naturalmente reconheçam o seu valor. Você quer obrigar as pessoas a falarem bem de você. Então, você quer colocar o valor que você acha que você tem na boca dos outros, velho. Você entendeu? Se você faz isso com os outros, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a gente quer obrigar os outros a acharem algo da gente. E aí, na vida, várias vezes eu já achei que era alguma coisa. Só que você tem várias opiniões. Tem o que você acha que você é. Tem o que outro acha que você é. E tem o que você é de verdade, né? Cara, não adianta não. Não queira colocar a palavra na boca dos outros. Não queira buscar a sua própria honra obrigando alguém a falar de você. Não. Precisa ser natural. Quando for natural, quando vier dos outros isso, de fato, vai ser genuíno e vai existir valor para você. Agora, como que você faz para que essa honra seja criada, gente? E eu estou falando de algo genuíno, tá? Eu estou falando de, poxa, o meu grande sonho aqui é ser uma das pessoas que produz o melhor conteúdo do mundo no nicho de investimentos e educação financeira. Eu quero que as pessoas transformem as suas vidas genuinamente em negócios, tá? O que aconteceu ontem? Como que foi? O amor, o que a gente fez ontem mesmo? Ah, a gente foi numa loja. Ó, a gente está montando a nossa casa nova. Deixa eu contar um exemplo para vocês que é muito legal, tá? A gente foi... Qual que é o nome da loja que a gente estava ontem, amor? Das cadeiras? Ô, Erika, qual que era o nome... Era a Eron, que tinha aquela cadeira Eron, Erika, que a gente foi ontem? Qual que era o nome daquela loja? A gente está montando uma casa, primos. E deixa eu contar um exemplo para vocês que ontem fiquei e, assim, foi incrível. Herman Miller. Herman Miller. A gente está montando uma casa, tá? E, puta, a gente está fazendo um projeto da vida, tá? Porque eu e a K, a gente percebeu que a gente não precisa morar perto do escritório. A gente está montando uma coisa para que a gente possa, de fato, genuinamente construir uma família. Para que a gente possa aplicar a nossa liberdade. Não no papel, mas na prática. Poxa, então a gente está montando uma casa muito legal, tá? A gente pegou uma casa gigante, para a gente gigante, né? De 1.700 metros. Então, a gente está fazendo uma academia lá, um escritório para cá, um escritório para mim, um estúdio lá dentro, um estúdio de podcast. Tudo. A gente está fazendo uma coisa bonita, gente. E a gente está fazendo uma casa dos sonhos para nós. No momento que a gente pode. A gente não antecipou esse sonho. E aí, a gente foi ontem numa loja que é chamada Herman Miller. Aliás, assim, incrível, incrível. Linda a loja, linda, linda. E aí, eles têm a Atec lá dentro. Na verdade, a gente foi na Atec. A loja chama Atec. E aí, a gente foi ver várias coisas legais. Ela tinha umas cadeiras diferentes, tinha uns sofás diferentes. Tinha um monte de coisa bacana. Só que a moça que foi atender a gente, que era a Luana ou a Luara? A Luara. A gente foi... Tem uma moça que foi atender a gente, a Luara. A Luara, ela chegou, gente. Ela falou... Gente, para mim está sendo uma honra atender vocês, né? Eu e a Ká. Está sendo uma honra. Porque, de fato, você mudou a nossa vida. Você mudou a nossa vida. A minha vida, quer dizer. Ela falou assim, você mudou a minha vida. Hoje, eu consigo ter mais liberdade de ganhar dinheiro, me mudar? Cara, você mudou a minha vida. E ouvir isso é você não obrigar ninguém a falar de você. É alguém falar genuinamente de uma coisa incrível que aconteceu. Então, quando outra pessoa fala de você, cara, quem mais você quer? É isso que você quer. Eu não obriguei ninguém. Na verdade, eu nem conhecia ela. Nunca tinha visto na minha vida, mas ela já tinha participado de desafios anteriores aqui. Então, ela teve uma mudança drástica na vida dela. E ela veio e falou isso para a gente sem obrigar ninguém a falar nada. E, gente, quando isso acontece, isso é honra de verdade, cara. Isso é honra de verdade. Isso me deixa genuinamente feliz, entende? Aí, pô, a Érica e a Carol que estão com a gente, que estão cuidando da gente na nossa casa, as arquitetas e tal. Que, aliás, recomendo super para todo mundo. Aí, a Érica estava lá, se emocionou, porque já teve, lá no passado, já trabalhou junto com a Luara e tal. Então, isso é uma história genuína, de verdade. Então, eu não estou aqui pagando para ninguém falar de mim, entendeu? Eu não estou aqui pagando para você estar aqui. Você está aqui por opção. Eu não estou te obrigando. Quando eu falo, gente, compartilha live. Eu não estou obrigando ninguém a compartilhar. Eu não estou na sua casa. Você compartilha se você quiser. Entende? Então, assim, é muita honra para mim, gente. Mas eu não estou obrigando ninguém. E é quando esse tipo de coisa começa a acontecer de forma genuína que você cresce. E quando você está falando de negócios, quando outros começam a falar de você, você cresce. E eu vou dizer que, como eu já fiz bastante negócio, óbvio, eu sou novo, mas já fiz alguns negócios e vou crescendo cada vez mais, cada vez mais negócio. Você começa a entender que é o seguinte. Quando você está em um nível de... Bom, sei lá, você está em um nível hierárquico na companhia de estagiário, por exemplo. Tem muito estagiário no Brasil. Aí você está em um nível de analista. Tem muito analista. Aí gerente. Tem menos gerentes. Aí você vai para o nível de diretoria. Tem alguns diretores. Aí você vai para o nível C-level, CFO, CEO, COO. Tem menos ainda. Quase ninguém. Aí você vai para o nível donos de empresas ou empreendedores que faturam mais que tanto. Aí você tem menos ainda. Então, quanto mais você sobe, menos gente tem. Quanto mais você sobe, menos gente tem. E quanto menos gente tem, mais importante começa a ser a boa reputação, a honra genuína. Porque quando você está lá em cima, você começa a perceber que você não pode vacilar. Você não pode vacilar. Porque se você vacila, todo mundo fica sabendo. Tem pouca gente. Quando você está lá embaixo, você é um estagiário, sei lá. Cara, você errou, você vai para o tempo e ninguém nem te conhece. Mas quanto mais você cresce, mais honrado você precisa ser, gente. Ou quanto mais honrado você for, mais você cresce. E quando você começa a crescer aqui, gente, você começa a entender que é valioso tudo isso que eu estou dizendo para você. Vou dar um exemplo. Sem abrir números, negócios e etc. Tem algumas coisas confidenciais, mas eu estava tomando uma decisão de negócios há um tempo atrás. E eu tinha que tomar a decisão. E a decisão passava basicamente por se acoplar aqui ou ali. Duas pessoas muito grandes. E aí, quando você pergunta e pede referências para os outros, os outros têm referências dessas pessoas. Quando alguém diz, eu confio nessa pessoa. Diz, eu não confio nessa pessoa. Diz, essa pessoa aqui é assim, assim, assim. Essa não é. Cara, isso aqui é uma coisa que muda a sua vida. É uma coisa que decide se você vai fazer negócio ou não. Então, é por isso que essa frase é tão, 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 tão importante para mim. Comer mel demais não é bom. Nem é honroso buscar a própria honra. A sua honra, ela vem de várias pessoas te direcionando. E ela vem de dentro para fora, gente. Então, você precisa fazer até você ser reconhecido dessa forma. Então, eu vou dar um exemplo. O meu amigo Joel, que está aqui na live. O Joel, ele era muito bom, muito honrado, muita coisa. Só que ninguém falava isso dele. Por quê? Porque ninguém conhecia ele, velho. Mas eu sempre falava desde o começo. Com o passar do tempo, muita gente começou a conhecê-lo e direcionar. Pô, esse cara assim, esse cara assim, esse cara assim. E hoje, ele é honrado. Não porque ele diz, mas porque outras pessoas dizem. Entende? Então, é isso que eu tinha para falar, gente. É isso que eu tinha para falar sobre honra. Vem de dentro para fora. Você aplica até as outras pessoas reconhecerem isso de você. E até as pessoas não terem mais argumentos contra. No sentido de, o primo começou a crescer muito. E aí, muita gente falava, mas ele é um moleque. Ah, mas não sei o que lá. Até que chegou um ponto que, você fala, ele é moleque. Mas tem que respeitar o resultado do moleque. Porque é um resultado bom. Então, foi passando o tempo. E muita gente começou a me honrar. Eu sei que nem todo mundo me honra. Natural. Ninguém honra todo mundo. Mas faz parte do processo. É de dentro para fora. Então, é isso que eu tinha para dizer. Pessoal. A gente, dia a dia, se a gente for lá no Instagram do Betimol. Para falar, Betimol. Live com o primo. Live com o primo e tal. Hoje, eu vou querer que vocês façam uma outra coisa. Deixa eu compartilhar com vocês um projeto. Vê se vocês acham top. Eu e a Karen estava pensando aqui. A gente queria fazer um tênis. A gente queria fazer um tênis. A gente queria fazer um tênis. Porque vocês me conhecem. Eu uso o mesmo padrão de roupa todo dia. Eu te falei para vocês. Final de semana, eu me sinto muito em casa. Então, eu vou abrindo as coisas para vocês aqui. Eu queria fazer um tênis. Porque eu uso a mesma roupa todo dia. Sempre camiseta preta, cinza. Uma coisa escura. É sempre básica. Está vendo? Sempre básica. Sem milíndre. Antigamente, quando eu estava na fase de balada. Essas coisas. Eu usava umas roupas diferentes. Aqueles logões de camisa polo. Hoje, para quê? Para mim. Eu respeito quem gosta. Mas para mim não faz sentido. Então, eu uso a mesma roupa todo dia. Calça de moletom todo dia. Ando todo dia de chinelo. Ou de um tênis muito confortável. Eu queria fazer um tênis do primo. Um tênis meu. Para eu usar todo dia o mesmo tênis também. Um tênis que eu fiz pensando em mim. Aí eu falei. Cara, o Birman. O Birman poderia me ajudar nisso. Imagina. Imagina se o Birman faz um tênis do primo. Eu achei muito legal a ideia. Aí, o que eu queria convidar? Eu queria convidar vocês. A me ajudarem a trazer o Birman aqui na live. Porque o Birman é o CEO da Arezzo. A Arezzo é dona da Fever. Da própria Arezzo. Da Schultz. De várias empresas. Eu falei. Meu. Vamos trazer o Birman. Porque o Birman é primeiro. O Birman tem muito resultado. Ele é bilionário. Ele é um cara que tem muitas franquias. É um profissional. É um amigo aqui do primo. Já apareceu com a gente em lives. É um empreendedor que pensa a longo prazo. É um cara que tem todos os princípios que a gente tem. Tá? É um cara que faz muito esporte. Que eu admiro. Então, eu queria trazer ele aqui na live. Para poder contribuir com o conteúdo de provérbios. E aí, eu queria aqui na live. Quando vocês estiverem aqui. Se vocês me ajudarem. Para a gente pedir para o Birman. Para ele fazer um tênis do primo. Para ele botar nas lojas dele. Porque eu queria usar o mesmo tênis todo dia também. Mas não conta para eles daí. Vamos fazer. Quando eu terminar a live aqui, então, gente. Eu vou postar a frase do dia. Aliás. Meu. Deixa eu contar um negócio para vocês. Calma aí. Olha que legal. Olha o que a gente vai sortear hoje, mano. Olha isso. A gente vai sortear. Calma, calma. Olha só. Um fichário do primo. Com os mapas mentais do Rei Salomão. Olha que doideira. Que legal. É isso que a gente vai sortear hoje, gente. A gente só vai sortear hoje e amanhã isso daqui. Olha. Que massa. Só que a gente vai mandar só quando terminar o desafio. Porque a gente vai ter todos os mapas mentais. Só quando terminar o desafio. Então, todo mundo que comentar na foto do dia que eu vou postar. Vai participar desse sorteio. Tá bom? E só para vocês terem noção do Birman. O Birman é o tipo de pessoa que foi na nossa mentoria. Já mentorar os nossos alunos. Então, assim. Só para vocês entenderem. Quem está na mentoria é o que te espera. Quem não está na mentoria. Se tem até segunda-feira. Se inscreve e participar. Tá bom? O link está na descrição do Instagram. Então, esse fichário vai ser entregue no final do desafio. Para quem for sorteado hoje e amanhã. Só para vocês saberem. Ok? O que a gente faz na hashtag para ir na foto do Birman lá, amor? Hashtag Tênis do Primo. Tênis do Primo? É. Não. Faz assim. A gente vai na foto do Birman. Na última foto dele. A gente bota hashtag tipo Tênis do Primo. Hashtag vai na live do Primo. Aparece na live do Primo. Bota maçã. Manda direct para ele. Vai no Instagram dele. Vai lá. Como que acha o Instagram dele? Eu vou postar no Stories. Mas quem quiser ir lá direto é Alexandre Birman. Enfim. Vai lá e vamos arrepiar. Vamos arrepiar. E a gente vai trazer ele também semana que vem. Porque a gente vai trazer o Betmall semana que vem. Vai trazer o Birman. Vamos ver quem... Aliás, vamos ver, né? Quero trazer o Birman semana que vem. E vamos ver quem mais consegue trazer. Amanhã é domingo. Vou fazer uma live maior, claro. Para premiar quem está aqui no domingo. Que é o dia mais... Tem menos gente. Então amanhã eu vou fazer uma live maior. Igual eu fiz no último domingo. Com conteúdo que geralmente eu faço só em curso. Tá bom? Domingão. Amanhã vai ser uma live tipo assim duas horas. Três horas. Sei lá. Dorme cedo. Pega papel e caneta. Porque amanhã vai ser uma aula incrível. Que eu não costumo dar de manhã. Só em curso. Eu vou dar amanhã para vocês. Tá bom? Quem tiver que ir comigo é o menos 5 e 6. Tamo junto. Vamos arrepiar então. Só para vocês lembrarem. Vou postar a frase do dia agora. Pode marcar quem vocês quiserem. Comentar a maçã. O que vocês quiserem. Quantas vezes vocês quiserem. Para participar do sorteio. Para ganhar o fichário. Nunca sorteias daqui. Vamos lá no Instagram do Birman também. Comenta na última foto dele. Manda direct. Manda um monte de coisa. Para chamar ele para a live. Para chamar na semana. Tá bom? E agradeço a todo mundo que compartilha a live aqui. Nos seus stories, etc. Fico sempre muito feliz. E obrigado a todo mundo que confia no Primo. Ontem bateu os 4 milhões de primos aqui, né amor? Tchau gente. Até amanhã de manhã.